Vamos falar então de Agrofuturo? Hoje o Oswaldo Sagaz vai mostrar pra gente um sistema que junta na mesma área a produção de hortaliças, frutas e verduras. É a agricultura sintrópica. Bom dia pra você que acompanha o Santa Catarina no Ar. Você já ouviu falar em agricultura sintrópica? É uma forma de plantio que junta na mesma área a produção de hortaliças, frutas e verduras. Tudo em total harmonia e sem o uso de defensivos agrícolas. Olha só que bacana! Com o passar dos anos, é cada vez mais comum ver catarinense preocupado com a alimentação livre de defensivos agrícolas. Pra ter uma comida mais saudável, é preciso mudar a forma de plantar e colher esses alimentos. Muitas propriedades estão adotando uma nova forma de agricultura, a sintrópica. Este manejo sustentável foi idealizado e difundido pelo agricultor Ernest Gott. O pesquisador suíço começou a se questionar se não era mais sensato melhorar as condições de vida das plantas ao invés de alterá-las geneticamente. No Brasil, a agricultura sintrópica chegou em 1982 e foi colocada em prática em uma fazenda na Bahia. A partir daí, o modelo passou a ser copiado. Em Santa Catarina, nossa equipe foi visitar a chácara da família do Cláudio. Há dois anos, ele passou a adotar no quintal de casa esse novo formato de agrofloresta. Essa é a lógica, né? É tu plantar um mix, uma mistura, né? Tu planta o rabanete, tu planta a berinjela, tem o alface, tem a rúcula. Tem uma variedade de coisas aqui plantadas juntas. Até para a própria vida aqui, há um controle melhor, né? O principal propósito dessa forma de cultivar alimentos está na preocupação com o meio ambiente, ou seja, com a não devastação e com a preservação das características naturais de cada região. A agricultura sintrópica não se utiliza de nada além do que o meio ambiente pode oferecer. Isso aqui é uma área de 200 metros quadrados, acho que nem isso tem. Que não tinha utilidade. Que não tinha utilidade. E aqui no meio aqui tu pode plantar, né? Fazer as linhas de plantio, que eu já fiz há um tempo atrás, plantei bastante. No início tu planta muita alface, repolho, tudo. E ela vai crescendo e vai virando uma floresta. E tu pode derrubar de novo e plantar tudo que tu quiser de novo e assim sucessivamente. Tá aí, mais uma ideia, mais um projeto do agronegócio aqui em Santa Catarina. A reportagem completa sobre a agricultura sintrópica você pode acompanhar nesse domingo no ND Agro. Pra você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na NDTV no domingo, 9 da manhã, trazendo os assuntos do agronegócio aqui no nosso estado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.